Som Lá não vai aonde eu moro Não tem água encanada Mas tem uma pica traga Onde há uma morada Tem uma menina linda Que é uma coisinha rica Meu coração me arada Quando ela passa em casa Pra buscar a rapinha Seu pai é muito valente A menina é muito bela Atrás da cerca da hora Onde converso com ela Os seus lábios são bonitos Seu dentinho de candida Meu coração me arada Quando ela passa em casa Pra buscar a rapinha Esse é o que eu vejo Meu coração me arada Quando ela passa em casa Pra buscar a rapinha Olha o que eu vejo Agora eu vejo aqui Agora eu não sei isso Olha aqui Felipe Vem cá